Pois é, e falando nisso, entidades da área da saúde cobram mais controle na destinação das doses da vacina destinada aos grupos prioritários. O Ministério Público também exigiu mais transparência na distribuição dos imunizantes. Assim que começou a vacinação contra a Covid-19 para idosos e profissionais da saúde, entidades particulares demonstraram preocupação sobre quando o imunizante iria chegar aos seus profissionais. Eu conversei com a presidente da Federação dos Hospitais, Laboratórios e Clínicas de Imagem de Goiás e do Sindicato dos Laboratórios Cristiano e do Vale, que pede tratamento igual. Estamos reivindicando que no calendário oficial de vacinação no Estado, no nosso município, em todos os municípios do Estado de Goiás, estejam especificadas as clínicas, hospitais, laboratórios e bancos de sangue privados. A gente não pode ir para a mídia dizer que a área da saúde está sendo vacinada e só alguns da área da saúde. Nesse caso, só os públicos? Só os públicos. A Secretaria Municipal de Saúde solicitou dados dos trabalhadores da saúde da rede privada de Goiânia. Mas, enquanto isso, a presidente recebeu um comunicado que não agradou. Eu acabei de receber agora o cronograma de vacinação do município de Goiânia. Nesse cronograma estão idosos, conforme nós vimos nas redes televisivas todas, estão profissionais de hospitais que mais atendem casos de COVID, de acordo com o banco de dados de notificação, vacinação externa e loco, só que não vacinaremos mais todos do hospital, vacinaremos somente aqueles que trabalham na linha de frente, UTI e enfermarias com leito COVID. E profissionais das unidades públicas de urgência e emergência, CAIS, UPA, SIAMES e SAMU. Fizeram um cronograma e promoveram uma insatisfação total nos nichos privados, porque em nenhum desses que eu te citei, nos encontramos. E 99% do COVID é detectado dentro do laboratório na portaria, não dentro do laboratório hospitalar. O Ministério Público também quer mais transparência contra a campanha de vacinação e, por isso, definiu que a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia cria uma plataforma onde fique bem claro as doses que foram distribuídas às pessoas que foram vacinadas e que sejam identificados, os grupos que receberam o imunizante. Mas as entidades particulares já falam em tentar comprar vacina. Existe um trabalho da Associação Brasileira de Vacinação de Clínicas que estão vinculadas às vacinações da rede privada e elas estão, sim, em contato. Porém, isso só pode ser negociado com o aval do governo federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto